Ah, é o Rando? What the fuck? Nice, tudo bem. Tem aqui? Não. Eu não sei se isso conta como um 3, gente. Cara, eu não vi pra onde a Mikala foi, mano. Ai, quase. Vai poupar o agendamento também, né? Vai poupar. Vai poupar. Ai, quase. Ai, quase. Ai, quase. O que é isso? Não dá tempo de curar. Ai, se jogou bem. Tentei comer o sprint dele. Ele ficou na caixa d'água? Caralho, aqui eu não fiquei com trigem, mano. Maldito! Sneak arrombado, velho. Vai cair fundo? Pera, cadê ele? Vai conseguir um hit no galo, mano. Vou só pegar um hit no galo e vamos. Ainda? Vou pegar um hit no santarel. Vou te Compound, meu mano. O galo era lanterna, cara. Sneak resetou ele. Inner, talvez? Não. Cara, já salvaram, mano. Tá, o galo já pegou de volta. Uma chase rápida, mano. Eu vou cagar para aquele gen do 2, mano. Eu vou no sneak. Eu vou cagar para aquele gen do 2, mano. Pera. Não propô? Ai, cara. É muito chato estelfar, velho. Muito forte. Cara, o cara quase terminou o gen sem skill check do Kalf Bryne. Sem o Kalf Bryne me avisou. Pô, para de estelfar, velho. Tá me dando gatinho. Pera. 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 Eu tomo aquele gem do fã. Lich? Não. Lich é o Santara. Não. Aaaaaa! Agora é o que eu estou a fazer. Um. 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 O problema. Tinha pra ter que seguir a down do Gal. Deu DH? Até agora não tomei DH, mano. O lá? Não, o genzelat tinha zerado, mano. Só se eles estão em dupla lá. Ah, o Sneak fez o save e resetou o Gal, mano. Vou tirar o Santara do jogo. O Sneak correu pra cá. O Sneak correu pra cá. Uh, nice. Olha, esse Gal, ele acertou o Skirt Check correndo, velho. Tu era o DH, Galofique? Mano, o que são esses pra livre, velho? Vamos lá. O que é isso? Ah, tá certo então. Errar o overcharge. Nossa, o galo tá na merda aqui né velho. Olha, eu acho que é worth eu levar esse túnel. Nossa, ele ficou no cantinho mano. Ah. Meu Deus. Passado também. Nossa, eu fui muito longe né cara. Achei o galo. Pra ver. Deu pra ver o corvo descendo na filler. Foda. Pegar o vault. Pegar de volta já o gen mano. Mas erraram o overcharge. Valeu a pena o givar esse túnel mano. Dupla no gen do rei leão mano. Não, explodiu alguma coisa ali. Eu achei que era o coffee brain. O que é isso? Betch. Ah, eu demorei muito pra dar esses vantos mano. Eu queria ter buscado mano. Eu queria ter buscado mano. Eu só fônei ali até. A árvore bate. Foda-se. E ai lá o Snake. Sério? O snake não pegou o gen de volta? Ainda tá ali. Cara o fenoclipo, depois eu vejo. Tem uma tarefa aqui. Ah, boa abrida, mano. Eu vou ter que givar o gem do fundo lá, velho, vou ter que achar o galo. Eu vou cobrar um trigênio, mano. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver. Eu vou ter alguém do jogo. Eu vou ter que ver. 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 Espera Tá, ok, ok Um galo puto que só tem show no mapa Ah, achei que ele aguvatilou Ah, não Inacreditável Ah, meu Deus 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 Tá regredindo ainda Oh, corvo aqui, não fui eu que espantei essa porra, mano Não, não é possível, velho, não fui eu que espantei esse corvo, mano Que? Mano, não fui eu que espantei, velho Nice Ele vai trocar? Tá Eu vou aceitar, mano Nossa, agora que eu viado Ah, bom jogo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tchau, tchau.